Olá, vamos fazer uma descrição aqui da orientação, o que é um tupper, o que é um divisor, tá? O divisor aqui, olha, o nome já informa, é um divisor, já divide o sinal, então vai entrar um sinal aqui de 100%, ele vai dividir 50% para cada lado, isso em dB, isso aí vai dar 3 dBs para cada lado de perda, tá? Ele está dividindo o sinal por 2. Aqui o tupper já tem uma perda diferenciada, você entra o sinal, aqui vai sair 3 dBs, né? E aqui sai 6 dBs, aqui ó, já tem uma ação. E nós temos vários tuppers com perdas diferentes, ó, 24 dB, 12 dB, 30 dB, você tem um do lado aqui, ó, 9 dB, tem um outro aqui, ó, 16 dB, um irmãozinho dele aqui, ó, 20 dB, e o outro aqui, 27 dBs, e esse aqui de 24. Para que serve o tupper? O tupper é quando você tem aqui um projetinho, já está até aproveitando da caixa aqui, ó, tem uma antena, um amplificador, e você tem várias TVs aqui, tá vendo, ó, em N pontos diferentes com distâncias diferentes. E qual que é o ideal? O ideal é que os sinais cheguem equalizados para todas as TVs, né? Nunca tem uma com muito sinal, outra sem sinal nenhum. Então, para a gente conseguir isso daqui fisicamente, né, é usado um cálculo, né, de perdas, né, e onde, para você mandar aqui, quanto mais próximo do amplificador, você insere mais perdas, para permitir você inserir até mais sinais ao longo do caminho aqui, ó. Então, conforme você vai se afastando, você vai reduzindo as perdas aqui, tá? De uma forma que os sinais fiquem homogêneos, iguais para todas as TVs ou receptores. E para isso é utilizado o tupper, ok? Eu espero ter orientado vocês aí, tá? É um produto aqui, ó, compacto, ó, blindado. Ele aguenta aqui, ó, de 5 MB até 1 GB, tá? Aqui está melhor focado, ó. De 5 MB até 1 GB, ele é blindado, vai com conector F, ó, de alto acabamento, tá? E acompanha também aqui um parafuso de fixação aqui, se caso for necessário, né, você fixar ele na parede ou em algum lugar aí. Os divisores é a mesma coisa, ó. Ele é blindado, né, selado, né, que a gente fala, né, conector F, ó, tudo de alumínio aqui, tratado, tá blindado. Também vai de 5 MB a 1 GB. Temos outros divisores aqui, ó, diferenciados, ó, 3 dB, 7 dB, 7 dB. Também é a mesma coisa, ó, blindado, lacrado, tá? De alta qualidade, da Aquário aqui, tá bom, gente? E outro aqui também, ó. Esse aqui é um divisor aqui de 1 para 4 aqui também. E a mesma coisa, vai de 5 MB a 1 GB, tá? O produto da Aquário é de alta qualidade. É isso aí, gente. Espero que tenha ajudado aí a esclarecer a diferença de um splitter e de um tupper, né? Tá bom? E ajudado aí. Pra que que serve o tupper aqui? A aplicação de um tupper já está tendo na caixinha aqui, Só que aqui não fala que é um tupper. Ah, tá aqui, ó, tupper aqui. Legal, né? Você está em orientação como que é feito um projetinho. Bom, aí se eu fosse dividir simplesmente pra duas TVs, eu usaria antena, um splitter, né? Ou um divisor, que é esse aqui. E jogaria pra uma TV e pra outra TV. Tá bom, gente? Um abraço aí. Espero ter ajudado aí. Inscreva-se no nosso canal. Tem sempre novidades aí sobre tecnologias e equipamentos de rádio frequência e telecom. Tá aí TVs também, tá bom? Um abração aí. Boa sorte aí. Até a próxima aí. Valeu aí.